Tudo bom, meus amigos? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, vocês que estão aqui ligados no Conexão Jovem. Eu fico honrado por receber todos aqui na minha casa, para esse momento em que a gente olha para a Bíblia e pensa um pouco nas questões que foram discutidas aqui no nosso programa, tendo esse enfoque espiritual como a linha aqui da nossa reflexão. Nós falamos hoje sobre um assunto que, aparentemente, é um assunto totalmente contemporâneo. Afinal de contas, num mundo tão corrido, num mundo tão tecnológico, num mundo tão pequenininho, num mundo tão próximo, por todas as redes sociais e por todos os compromissos que nós temos, quem é que não vive ansioso? Quem é que não se sente inseguro de poder, de alguma forma, alcançar o padrão, o patamar que é exigido pela sociedade? Quem é que não se sente inseguro de ser aceito ou não ser aceito? Quem é que não tem inseguranças a respeito das decisões que toma hoje, se elas vão se reverter de maneira positiva amanhã? Então, a ansiedade é vista como um dos maiores males do século. Todos nós vivemos esse espírito de ansiedade. Todos nós vivemos essa expectativa ansiosa por alguma coisa que aconteceu ou por alguma coisa que ainda vai acontecer. O fato é que muitas pessoas chegam a fazer viagens terríveis pela ansiedade e ficarem tremendamente doentes, tanto da mente como também do próprio corpo, como reflexo dessa insegurança, dessa expectativa ansiosa. Só que esse mal da ansiedade não é só um mal que acomete as pessoas hoje. Essa incerteza em relação ao que virá amanhã, essa insegurança sobre as consequências do que já aconteceu, isso acompanha a humanidade desde os seus primórdios. A incerteza se amanhã eu vou conseguir aquilo que eu desejo, se aquilo vai me trazer algum benefício, isso sempre acompanha o homem, desde quando o homem se conhece por si e quando ele sabe que ele vive numa realidade temporal, de passado, presente e futuro. É por isso que a Bíblia lida com a ansiedade de uma forma muito honesta, muito clara. Reconhece a sua existência, reconhece os seus males, mas oferece uma proposta de alívio para esse problema. Eu vou ler para vocês aqui a carta que Paulo escreveu aos filipenses. Uma igreja que ele havia fundado, no capítulo 4, do verso 5 em diante, Paulo fala de maneira muito despretensiosa com os irmãos daquela comunidade, tentando mostrar para eles como na prática terem qualidade de vida. E ele diz assim, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade, como nós vimos aqui, ela pode existir de duas formas. A ansiedade pretérita, que é aquilo que aconteceu e eu não sei se as consequências daquilo serão negativas para mim, ou a ansiedade futura. Eu não sei se aquilo vai acontecer, eu não sei se aquilo vai se realizar, mas todos os medos, todas as expectativas ruins daquilo, que eu não sei se ainda vai ser fato na minha vida, podem acontecer. Então, o ficar neurótico com aquilo que será futuro, ou ficar pesaroso por aquilo que já foi passado, só impede você de viver de maneira boa o seu presente. Por isso Paulo diz assim, você quer vencer a ansiedade, ou você quer sentir mais paz no seu coração, coloque diante de Deus tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te pesa. Num outro texto, Pedro diz assim, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de vocês. E Paulo diz, quando você coloca os seus pedidos com ação de graça, sabendo que o melhor vem dele, porque não adianta orar com medo, com falta de fé ou com insegurança, mas quando você pede com ação de graças e com súplica, a paz de Deus inunda o nosso coração. Pratique isso, coloque isso na sua vida como garantia, e eu tenho certeza que você vai sentir uma paz maior na sua vida. Que Deus abençoe você, até a próxima.